18ª Convenção da Cacispar, Coordenadoria das Associações Comerciais do Sudoeste do Paraná, empresários de todo o Sudoeste, alguns empresários também de outras regiões do Estado do Paraná e com satisfação também a gente recebe aqui em Chopinzinho, Borges da Silveira, ex-deputado federal, ex-ministro, também ex-vice-prefeito de Pato Branco e atualmente diretor do BRDN, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico. Borges, uma satisfação em poder conversar contigo, eu que ouvia muito, ouvi muito falar do senhor, ainda quando criança, ouvia Borges da Silveira, as ações, os trabalhos realizados e agora tem essa grata satisfação de conversar contigo. Esse dia teve votado, quando eu como ministro criei o Zé Gotinha e as escolas votaram para dar o nome do Zé Gotinha. Acredito que sim, satisfação em tê-lo conosco aqui no Sudoeste, nesse evento importante e o senhor vem representando o BRD. Exato, nós vimos a convite da Cássia Spar que nós patrocinamos em parte e nós temos vários conventos com as associações comerciais e eu aproveitei para vir aqui porque eu fiz minha vida em Pato Branco, aqui no Sudoeste do Paraná. 15 anos eu fui médico aqui, depois 12 anos deputado, Chopinzinho era o mais votado, deputado federal, São João mais votado, Pato Branco mais votado, Coronel Evido. Então a minha vida foi aqui. E agora quando tínhamos os contratos de financiamento para assinar com empresas, cooperativas de São João, empresas de Chopinzinho, duas de Chopinzinho e a cooperativa de Pato Branco, eu fiz questão de vir pessoalmente, para vir aqui nessa convenção, de uma instituição tão importante como essa e que o BRD tem parcerias. Então eu vim aqui para rever os amigos, ver a evolução do Sudoeste. Sudoeste, quando eu vim para cá, estava iniciando, para os terem uma ideia, eu vim para implantar a saúde pública na região do Sudoeste. De Pato Branco a Capalema, aliás, de Clevelândia a Capalema, 28 municípios. Só tinha quatro deles que tinham postinho de saúde. Então eu vim para fazer todo esse trabalho de implantação de saúde pública aqui. Então eu fiz um trabalho muito grande, sem condições, não tinha estradas, não tinha hotéis, não tinha nada. Mas valeu a pena e ver o que aconteceu com o Sudoeste do Paralá. Que ano é isso, Bárcio? Foi em 1965 que eu vim para o Sudoeste. Veja o que aconteceu com o Sudoeste. Você veja esse Chopinzinho, um centro de convenções como esse. Poucas cidades têm um centro de convenções com essa condição. Visitei duas empresas aqui, a Soja Mil e a empresa de doces. Essa empresa de doces é um exemplo para o Brasil, saindo aqui de Chopinzinho. Eu aqui participei da política e visitei praticamente todos os núcleos do interior do Chopinzinho. Conhecia tudo. Então voltar para cá, para mim, está sendo uma alegria muito grande. Eu devo muito ao Sudoeste do Paralá. Quando eu vejo o Pato Branco, como está hoje, uma cidade de primeiro mundo, eu fico orgulhoso de ter participado ao começo disso. Como que o senhor se sente agora com 82 anos ainda trabalhando, mas como que o senhor se sente sabendo que lá atrás fez todo esse trabalho pela saúde, criou o Zé Gotinha, que, aliás, aquele personagem ajuda muito a incentivar que as crianças procurem, vão com mais facilidade aos postos de saúde. Que sentimento que o senhor tem hoje? Eu se sinto agradecido a Deus. Primeiro, chegar aos 82 anos, eu comecei a minha primeira carteira assinada com 15 anos de idade. Então, faz 67 anos que eu estou em atividade. Isso aí é um privilégio. Poucas pessoas conseguem isso. Estou lúcido, as pernas não acompanham a cabeça mais, mas no restante nós estamos realizando, estamos trabalhando. Estou hoje como diretor administrativo do BRDE, que desempenha um papel importantíssimo no crescimento do sul do Brasil. Para você ter uma ideia aqui, hoje eles tinham uma cooperativa de São João com a Sul, e os lares disseram o seguinte, se não fosse o BRDE, desde o início, aquela empresa de doces aqui, foi o primeiro recurso dado para eles poderem começar, foi o BRDE. Então, o BRDE desempenha um papel importante. E eu agora como diretor, e entendo a região do sul do oeste, com alguns contratos para assinar, eu fiz questão de vir pessoalmente, para rever a região e poder participar e ver aqui a pujança dessa convenção. Então, o sul do oeste do Paraná é uma região fantástica. Fantástica. Meus maiores anos da minha vida eu passei aqui. E hoje, voltando aqui, eu estou feliz. Estamos numa época eleitoral, inclusive para eleger deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, governador. O que que difere, o senhor acompanhando a campanha agora, acompanhando a política de 2022, o que que difere a campanha para deputado federal de agora e daquela época que o senhor se elegeu, a primeira vez? Era outra coisa, né? O sul do oeste era um exemplo, porque era politizado, influência dos gaúchos, sem dúvida nenhuma. Eu formei um grupo, eu saí na primeira eleição, com a cara e a coragem, enfrentando os grandes cassisques da região que o sul do oeste sempre teve. Enfrentando sozinho, formamos um grupo empresário, profissionais liberais, que eu não gastava muito tempo que eu não tinha. Todos trabalhavam sabendo que eu ia desempenhar um papel importante. Então, isso aqui é a diferença de hoje. Só que a campanha, o povo conhecia o deputado. Eu percorri todo o interior desses municípios todos. Hoje, faz a campanha por internet, não é verdade? Então, você não tem conhecimento, porque é muito fácil você enganar não estando o olho no olho. Então, a campanha hoje, na verdade, ficou muito mais, até comercial, muito cara. Porque as pessoas, para trabalhar para o candidato, tem os cabos eleitorais comprados, o vereador que pega dinheiro para poder atender e fazer a campanha para aquele deputado. Quer dizer, tem uma diferença completamente. Não existe idealismo, não existe envolvimento da campanha com o personagem. E, infelizmente, para o Brasil, um país tão rico como o Brasil, nós temos hoje, na maioria dos políticos, que pensam só na próxima eleição. Não pensam no Brasil, não pensam no futuro. Isso é uma pena, é uma pena. Qual o partido que o senhor se elegeu pela primeira vez? Era Arena. Na época, só tinha Arena e MDB. Eu fui eleito pela Arena. Era a época da Revolução ainda. E, depois, na Arena, foram extintos os partidos e abrimos para formar partidos. E eu fui para a oposição. Mas uma oposição consciente. Nós criamos o Partido Popular, que tinha o Tancredo Neves como líder nacional. Aqui no Paraná, o Jaime Cani Júnior, governador, e eu era o presidente do Paraná desse partido. Então, foi aí que eu fui para o PP. Depois, veio em 82, eu acho que é bom falar sobre isso, porque o povo não sabe. Em 82, foi aberta, começaram a abertura política na Revolução e deu eleição para governador, que antes era nomeado. Então, em 82, o senhor votava de vereador a governador. E o governo federal resolveu instituir que tinha que votar no mesmo partido. E daí, viabilizava o nosso. Nós fizemos a fusão com o PMDB, quando foi eleito José Richa, governador do Paraná. E eu participei daí no PMDB. Depois que eu deixei a política, eu me afastei. E hoje eu estou virado no PSD, que é o partido do governador latino. O senhor lembra a sua primeira votação? 32 mil votos só no Sudoeste. Somente no Sudoeste? Na época, eu fui a surpresa do páreo, porque ninguém me conhecia fora daqui. E aqueles grandes nomes conhecidos não se elegeram. De repente, surgiu o Luiz Carlos. Na época, era Luiz Carlos, não era Borges da Silveira. Surgiu o Luiz Carlos, um dos Sudoeste, com 32 mil votos na primeira votação. Depois, eu atingi, na segunda votação, 80 mil votos para a época. Eu tive voto no Paraná inteiro e evoluiu. Borges, prazer conversar contigo. Parabéns por essa história de vida. Parabéns pelo trabalho realizado. E muito sucesso agora nessa função no BRD. Muito obrigado. Borges da Silveira, ex-ministro, ex-deputado federal, em três oportunidades. Foi um batalhador, não só do Sudoeste, mas um batalhador do Estado do Paraná. Uma personalidade do nosso Estado do Paraná, que a gente, com grata satisfação, registra aqui na nossa TV, na nossa FM e também nas nossas redes sociais.